A conta do presidente Jair Messias Bolsonaro na rede social Gentri destaca Força Nacional realizou 86 operações em 2021 Segundo o presidente da república, este é o maior número de missões desde que a tropa foi criada Atualmente, 30 operações estão em andamento em todo o país Em 2021, foram investidos mais de 40 milhões de reais na aquisição de equipamentos de segurança pública Para entrega aos estados, em contrapartida à disponibilização de profissionais que atuam na força Fonte, Ministério da Justiça e Segurança Pública Fonte, Ministério da Justiça e Segurança Pública